Terminou hoje aqui em Brasília a terceira marcha das mulheres indígenas. Etnias de todo o país passaram três dias na capital federal para reivindicar a efetivação de direitos. E parte das reivindicações foi atendida com dois atos assinados pela ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Foi instituído um grupo de trabalho para promover políticas públicas e estratégias de prevenção, enfrentamento e erradicação das violências de gênero e discriminações que as mulheres indígenas sofrem dentro e fora de seus territórios. Além de uma parceria com o CAPS, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para impulsionar a formação acadêmica de alto nível e a pesquisa científica voltada para a inclusão dos povos indígenas.